Fala galera, Demis aqui pessoal, mais uma noticiazinha para vocês, que é um tanto quanto polêmica novamente envolvendo a Rússia e dessa vez é a Romênia. Quando a Rússia diz que a Romênia é uma clara ameaça e um posto avançado da OTAN, de acordo com a agência Reuters de Moscou, a Rússia vê a Romênia como um posto avançado da OTAN, é uma ameaça por conta da presença de um escudo antimísseis dos Estados Unidos, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, de acordo com a agência de notícias Interfax, na última quinta-feira. Bom, vamos comentar esse parágrafo aqui, pois é, a Romênia faz parte da OTAN também e também é um dos países que tem um tipo mesmo de, como é que eu vou dizer, eu não lembro o nome do tipo do povo, mas é o mesmo tipo de povo que mora na Rússia, na Polônia, enfim, naquela região. Não, é um povo muito, né, que desde os tempos antigos que migraram para aquelas regiões quando não eram nem países, né, mas enfim, são pessoas, né, enfim, tipo de raça, né, mas não é raça, mas volta. Os Estados Unidos dizem que o escudo é necessário para proteger o Irã e não, peraí, para se proteger do Irã, ah tá, perdão, desculpa, para se proteger do Irã e não ter relação com a Rússia. Acionou uma parte, a parte romena de 800 milhões de dólares do escudo em maio do ano passado, outra parte do escudo será construída na Polônia. É, né, do Irã, né, aham, claro, sim, a gente conhece. A posição da Romênia, é, da Romênia e a posição de sua liderança que se transformou, que, nossa gente, eu tô lendo muito mal, peço muito perdão por isso. A posição da Romênia e a posição de sua liderança, que transformou o país em um posto avançado, é clara ameaça, é uma clara ameaça a nós, disse o Alexander Bostankarshenko, autoridade cine do Ministério das Relações da Rússia, em entrevista à Interfax. Todas essas, entre aspas, todas essas decisões estão na primeira instância com objetivos contra a Rússia, disse, acusando autoridades romenas de revelarem uma retórica anti-Rússia. Comentários de Moscou acontecem à medida que a OTAN envia milhares de soldados e armas para a Polônia, é, dos estados bálticos, dos baltos. Gente, realmente, a coisa tá ficando feia. De volta uma, tal, quem sabe uma quiçá guerra fria, talvez? Galera, né, fabricantes de armas e armamentos e, enfim, vão ficar bem felizes com isso. Mas aí, galera, o que vocês acham disso aí? É só pra se proteger do Irã ou tem mais alguma coisa por trás? Deixe a sua opinião nos comentários. Um grande abraço, valeu, guys!